O programa hoje destaca a trajetória de dois jovens empreendedores que fundaram a Audaces, uma empresa especializada na criação de tecnologias para a indústria da moda. A ideia do negócio nasceu quando eles ainda estavam na universidade. Em 92, o Cláudio Grando e o Ricardo Cunha fundaram a empresa que em poucos anos se tornaria referência mundial. Acompanhe a história. A ideia de criar uma empresa veio no final da universidade. Desde a terceira fase da universidade eu trabalhava no laboratório de engenharia mecânica. Foi lá que eu conheci o Ricardo, que é meu sócio até hoje. E se aproximando para o final do curso, eu falei, o que nós vamos fazer, o que a gente vai fazer da vida? A oportunidade surgiu quando um empresário veio na universidade pedir a nossa opinião sobre um software europeu que ele queria comprar para saber se era um bom produto, se ele poderia comprar ou não. E a gente avaliou que sim, que era um bom produto, mas nós dissemos para ele que... Eu e o Ricardo falamos, não compra, nos dá uma semana que nós vamos apresentar uma solução para você. E a gente não tinha a menor ideia de como é que se fazia, como é que seria aquilo, como é que se fazia. E nós fomos no mesmo instante para... naquela época a internet ainda... não existia a internet. E aí nós fomos para a biblioteca mesmo e lemos muitas revistas técnicas, livros, para encontrar a solução daquele problema. E trabalhamos... foi... isso foi numa... foi numa segunda, a gente trabalhou a semana inteira, até 3, 4 da manhã. Todos os dias... sábados, 4 da manhã, nós tínhamos um protótipo do nosso primeiro produto, que era um software para planejamento de corte de chapas, para otimização de corte de chapas, aí focado para a indústria de imóveis. E na segunda-feira nós fomos apresentar para ele um protótipo do que seria uma solução. Aquilo não existia, foi... assim, a primeira... foi a primeira, realmente... é o primeiro software de planejamento de corte de chapas que foi produzido na América Latina. E... bom, o resultado é, ele não comprou o nosso, mas também não comprou... também não comprou o importado. E a gente acabou... e ele acabou sendo o nosso segundo cliente. Em 97, os sócios fizeram um plano de negócios para ingressar no Celta, a incubadora da Fundação 7. Ali, eles definiram o foco de atuação da empresa. Em 97, então nós atuávamos em 4 áreas. E aí nós fomos fazer um plano de negócio para entrar na incubadora aqui de Florianópolis, no Celta, também da Universidade Federal. E a gente viu que nós tínhamos em 4 áreas completamente diferentes. Então, em 97, nós dissemos, não, nosso foco vai ser a indústria de confecção. Nessa época, também, a gente definiu, assim, os papéis... O Ricardo focou mais no desenvolvimento de produtos, eu foquei mais no business em si, na administração, na parte comercial. Eles definiram também o clima organizacional que eles desejariam para a empresa. Um ambiente onde os colaboradores se sentissem motivados e livres para criar. Nossa primeira venda, saímos da estrada principal da BR-101, entramos em Garopaba, sentamos em frente do mar. Vamos voltar a uma empresa. E a nossa empresa vai ter... O pessoal vai conseguir trabalhar completamente à vontade, com os pés dentro d'água, se der, alguma coisa assim. Mas isso, isso de fato não aconteceu, né? A gente errou por 100 metros, tá? 100 metros da praia aqui, o negócio é considerado uma boa margem de erro. Mas, esse espírito de você ter um lugar que abraça as pessoas, que você tenha um bom relacionamento... Eu costumo falar para as pessoas que trabalham comigo, ah, podia colocar todo mundo dentro de uma baia socada aí e pagar o salário de vocês, vocês trabalham e não me incomodem. Mas não, a gente fez com carinho, você pode ver que tem um certo cuidado nas coisas, a gente tem a preocupação com as pessoas, sim. Quando você está vendendo um produto, a maneira de você se relacionar com o mercado também, com o cliente, é diferente. Porque se eu valorizo as pessoas aqui internamente, eu valorizo o meu cliente e as pessoas do meu cliente. Como é que eu posso pedir que as pessoas cuidem do cliente se eu não cuido das pessoas aqui? E nos aspectos da educação, Audaces inovou com uma universidade corporativa. Hoje nós temos uma diretoria de capital intelectual. São poucas empresas no Brasil, nós criamos isso no final de 2011, são poucas empresas no Brasil que têm uma diretoria de capital intelectual. Não é uma diretoria de RH ou departamento pessoal, não. É capital intelectual, que ela cuida do desenvolvimento das pessoas. E essa diretoria acabou criando uma universidade Audaces. Então aqui dentro nós temos hoje uma universidade Audaces. que cuida do capital intelectual, nós temos pedagogos, professores, que cuidam do capital... Nós somos essencialmente uma empresa de capital intelectual, o conhecimento da audácia está na cabeça das pessoas. Isso tem que ser... Isso tem que ser, assim, disseminado entre as pessoas, porque eu quero que a audácia esteja daqui a 50 anos, 100, 200 anos. Então, eu não vou estar aqui daqui a 100 anos, mas eu quero que a audácia esteja. Então, bom, o meu conhecimento não pode estar comigo, ela precisa estar espalhada pela empresa. Um conhecimento aplicado na criação de produtos inovadores e fácil de utilizar. Os nossos produtos, ele tem algumas características que a gente procurou colocar de forma comum. Uma é a questão da acessibilidade. Não basta ser só uma acessibilidade financeira, tem que ter uma acessibilidade operacional, um entendimento, tá? Ele tem que ser feito para a gente, não para doutores utilizar. E isso é uma característica muito comum no nosso segmento de atuação. As pessoas têm uma certa simplicidade, tá? E o produto, ela serve tanto para uma pessoa que tem simplicidade como para uma pessoa que tem uma formação muito boa. E isso faz com que o uso desses produtos se torne bastante simples. Nós criamos um sistema extremamente fácil e amigável. E essa sempre foi a nossa filosofia. Então, a primeira inovação tem que ser fácil de utilizar. Eu sinto sempre o exemplo de telefone de celulares, né? Quando a Apple lançou o iPhone, tinha um botão só. A simplicidade de ter um botão só. Mas para chegar naquilo, quantas... A Apple tinha mais de 200 patentes daquele aparelho. Para que ele pudesse ter um aparelho com um único botão. E a audácia é assim também. Então, tem uma complexidade tecnológica muito grande por trás dos nossos produtos, para que para o usuário seja extremamente poderoso e simples de utilizar. Então, essa foi a primeira grande inovação. Que a gente mantém em todos os nossos produtos. Na tecnologia, a simplicidade é a melhor sofisticação. Na Audaces, esse conceito vai além dos produtos. Ele permeia as estratégias de gestão. No ano passado, nós criamos um sistema... Um sistema de gestão novo. De novo, baseado na simplicidade, com os indicadores... Hoje, a empresa tem três metas. Uma meta de faturamento, uma meta de lucratividade e uma meta de satisfação de cliente. São as três metas que a empresa tem como meta. E depois tem as metas do planejamento estratégico, que são quatro. E a partir daí, todas as pessoas têm três metas. O time tem que atingir as metas para a empresa atingir suas metas. Isso é bastante simples, mas também com uma responsabilidade muito grande na pessoa. E agora, hoje, casualmente, nós estamos encerrando uma auditoria da ISO, de recertificação. Foram três dias de recertificação. E nós fomos aprovados nesse modelo de gestão extremamente simples, mas extremamente eficiente, de novo, baseado na responsabilidade das pessoas. Então, teve um envolvimento de todas as pessoas, passando desde o presidente, da diretoria e de todas as pessoas. O Estado de Excelência volta já. Aguarde só um instante. Santa Catarina, Estado de Excelência.